Olha lá, a resistência civil, pega tudo o que eu vou fazer aqui. É gente, eu tô aqui fazendo essa filmagem aqui em Tamaraju, mostrando pra vocês esse processo em que as pessoas estão voluntariamente, uma eleição jamais vista, onde as pessoas foram voluntárias, jamais alguém tá aqui por um partido ou por algum homem, mas pela liberdade, com medo do futuro, que não venhamos ter um futuro sombrio sobre o nosso país. Tá aí o povo, voluntariamente, pacificamente, na luta. Vamos andar pra presa, vamos andar pra presa. Pra vocês verem, não é um grupo partidário que luta por um partido, mas luta por uma esperança que não venhamos sofrer uma consequência, como os países nossos vizinhos estão sofrendo. Hoje nós lutamos, hoje, pra não sofrer o amanhã. Sei que você, às vezes, não entende esse processo e acha que é uma vaidade, mas nunca foi visto no Brasil algo parecido. Nunca um partido levou tanta gente voluntária a um protesto, a um manifesto. Porque esse povo aqui, eles têm um conhecimento que não quer cair numa opressão. E é por isso que estão aqui nessa resistência, aqui em Itamaraju, Bahia. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja. Tô aqui com o Gilmar, um dos manifestantes aqui. Você quer falar alguma coisa, Gilmar? Boa tarde, Águia. Boa tarde, Águia. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem. Rapaz, o nosso manifesto aqui é um manifesto passivo. Nós não queremos peitar a polícia. Nós só queremos lutar pelo nosso direito. Nós estamos aqui em pró e lutando pelo nosso direito. Então, nós não vamos sair. A polícia vai chegar, vai querer que a gente saia, a gente vai dar uma recuada, mas a gente volta de novo. E vamos permanecer aqui no local. Nós não vamos sair do local lá. Certo, obrigado, Gilmar. Nós sabemos que aqui não é pelo partido, mas é pela liberdade. Com certeza. Está aí? Está aí? Ainda não. Está aí todo mundo aqui, junto. A cidade de Itamarajú. Ô, Gil. Está bom, Gil? Tudo bem? O que é que você manda, garoto? Só aqui fazendo uma filmagem para o canal. O que é que você vê nesse momento, Gil, do país? Nesse momento, a gente vê uma insatisfação generalizada no país. Não é um grupo de Itamarajúense. É o Brasil inteiro. Não acredita na lisura das únicas. Não acredita na seriedade do Supremo Tribunal Federal, do TSE. Porque a gente viu decisões desacertadas. Aí, a campanha do presidente Bolsonaro saiu prejudicada, aniquilada pelas autoridades. E a gente viu também indícios, indícios, que vem estar aqui confirmando, e fraude nas urnas. Então, por isso, o povo não aceita a esquerda. Não é a esquerda. A pessoa do presidente Lula no poder, porque não tem a credibilidade. Então, as instituições é que vão sofrer com isso. Porque o povo não acredita mais nas instituições. O que é que acontece? O povo está pedindo aqui intervenção federal, intervenção militar. E a gente está aguardando o pronunciamento do presidente da República. E vamos aguardar aqui e resistir. O que é que foi necessário? Isso mesmo. Obrigado, Gil. Está aí os manifestos. De todos. O que eu tenho para falar para vocês é que tudo isso é muito voluntário. É patriotismo. O medo para que não possamos sofrer nas consequências. Muitos não acreditam, mas a Venezuela também não acreditava que eles chegavam onde eles chegaram. A Argentina também não. Mas nós aqui já vimos os exemplos. E nós protestamos isso pedindo intervenção militar. Pedimos que as autoridades maiores do exército possam tomar conta e não deixar o povo nessa situação. Aqui estão os cartazes. Como hoje cedo eu mostrei. É isso que o povo está manifestando. É a favor da liberdade. Da nossa condição financeira também que não venha destruir as nossas economias e as nossas estatais. Esse aqui é o grupo em Itamaraju, Bahia. Próximo a Porto Seguro. Deus abençoe você onde quer que você esteja e esteja compartilhando conosco esse assunto. Intervenção federal. Intervenção federal. Intervenção federal. É o que o povo pede o socorro. Quando um ladrão invade sua casa, você chama a polícia. Quando um governo corrupto invade um país, pedemos intervenção federal. Essa é a norma de uma nação.